A semana passada mostramos uma mão em que eram as 5 copas que abria a nova 2 colos, a borda tinha 3, 6, 7 com 2 copas, nós optámos por checar o flop, outros jogadores também checaram, depois no turn optámos por apostar, bateu um asco de espadas, prestámos a ter um par mais, momentos de deróis, um jogador veio ao Lino e nós ficámos com uma decisão, eu perguntei no Facebook o que é que íamos fazer, houve imensas respostas e antes de dizer o que é que eu fiz na jogada, decidi perguntar a alguns dos melhores profissionais de Boca Nacional, Boca Nacional, o que é que eles fariam naquela jogada, vamos ver o que eles dizem. Olá, André, tivemos aqui, eu e o André Santos, tivemos aqui a fazer umas contras sobre a mão que mandaste e chegámos à conclusão, pronto, achamos que é um fold fácil, porque, claro, tivemos a fazer e precisamos de 37,5 contra range e acho que temos algo como 36 por isso, acho que faço fold fácil. Assumimos um range de A10, 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 ele é capaz de não tributar dos A10, e alguns flusterós, e contra esse range não tínhamos já que eu tive suficiente, é pouco, pouco, mas mesmo que tivéssemos os 37,5 que precisamos, continuava a ser fold, pensou, porque tens um range bastante grande no field, portanto, se calhar precisavas de pôr em sair pouco, 42% ou isso, mais 4 ou 5% pode valer a pena o que destacares aí, é só não. Eu acho que nunca temos bem aqui. Olá, boa tarde, eu teria jogado o flop de forma diferente, eu teria aceitado para cortar a equity do range do cutoff, acho que algumas vezes vamos levar com, naquele tipo de board, vamos levar com um check range de bluff da BB, e, portanto, podemos inserir, acho que eu, tranquilamente, e realizamos totalmente a nossa equity. Tendo em conta que checámos, acho que é aí para ponder checar, para fazer pod control versus o range do cutoff, e no River avaliarei qual será a melhor opção. Como jogado, parece que a opinião é que é, efetivamente, um fold, e, voltando um bocadinho mais atrás de uma análise mais completa, como o Carlos Branco disse, no flop é um bom spot para apostar, porque temos ali aquela dinâmica do big blind, provavelmente, havia-me pular a alta do big blind de jogar em check raise, em bluff, e nós pudemos inserir e fazê-lo faltar a equity dele, e temos bastante equity em contrapasse tudo, acho que naquelas hipóteses temos 30% de equity, não é? Eu não tinha pensado nessa dinâmica do, contra o big blind, de esperar ali aquele raise, mas, depois de ouvir a opinião do Carlos, concordo, perfeitamente, eu estava mais a pensar que é uma board em que eu não costumo se vetar para uma certa muito com o range, então optei por não apostar, mas, realmente, a jogada do Carlos parece melhor que a minha. Se gostarem deste tipo de análises, façam-me um favor, partilhem no Facebook, sabe, há muitas partilhas de cá, podemos começar a fazer isto semanalmente, alto do género, e um desejo de um bom Natal para todos. Obrigado.